Congresso Indústria Digital chega a sua sexta edição e a Band News FM acompanha esses dois dias de evento aqui em São Paulo, na zona sul da capital paulista. Falamos muito aqui sobre o crescimento do e-commerce, que tem sido muito procurado e muito expandido também dentro da indústria, além do varejo. Estou aqui comigo agora o co-founder da Letty, Davi Song. Muito obrigada por falar aqui com a Band News FM. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento aqui do mundo do e-commerce. Falando do e-commerce, a gente falou sobre muito a experiência do consumidor, a experiência da venda direta com o consumidor, a indústria, o varejo também. E muito se pergunta quando a gente entra num site, tenta procurar um produto e não encontra. Como isso afeta a experiência do consumidor e por que isso acontece também? Perfeito. A ruptura de estoque, o que a gente fala, é que isso impacta diretamente na experiência de compras. Então, você como consumidor que está procurando um produto específico e você não acha, se torna uma jornada de compras muito frustrante. E isso influencia alguns comportamentos do shopper, que a gente fala, do consumidor. Então, 37% dos shoppers, quando eles se deparam com uma indisponibilidade, ele troca de marca, ele troca de produto, um produto similar. 31% eles trocam de loja, trocam de site para realizar a compra. Então, você garantir como indústria e varejo a disponibilidade dos produtos é muito importante para você não perder vendas. Isso tem crescido ao longo dos últimos anos? Qual que é a curva? É para baixo ou para cima? Perfeito. A gente fez um monitoramento de dados dos principais sites aqui do país. E a gente viu que em 2024, no acumulado até hoje, a ruptura tem sido maior do que em 2023. Então, isso é uma informação crítica e bem negativa para o mercado. Então, o pessoal, a indústria, o varejo precisa trabalhar bem para conseguir repor bem os produtos e estar disponível para os consumidores. Quanto isso tem relação com as empresas que têm loja física e loja online também? Isso, de alguma forma, impacta a essa busca por um produto ou pela internet e não encontrar? Com certeza. A gente fez uma análise, um monitoramento de diversos canais que atuam no mundo digital. Então, a gente tem ProPlayers, Marketplaces, que são varejos que nasceram somente no digital e atendem o consumidor através de sites. E a gente também fez uma análise dos Booking Clicks, que é basicamente isso, é o Clique Retire. E a gente viu que nesse canal de Booking Clicks, o Clique Retire, ele teve a maior taxa de ruptura comparada a outros canais. Então, essa complexidade de ter várias lojas de bairro entregando o produto para o consumidor digital tem sido um grande desafio para esse canal. Por falta de produto, falta de disponibilidade, baixo mix de produto. Qual o caminho para a resolução de um problema como esse? Puxa, tem que melhorar toda essa logística, essa cadeia de suprimentos. Então, realmente melhorar toda essa dinâmica de como reabastecer mais rápido os produtos no momento certo, no lugar certo, qual que é o mix adequado. Porque dependendo da região, você tem um perfil de consumo diferente. Então, tem bairros, por exemplo, com uma classe social mais alta, eles consomem alguns tipos de produtos. Em outro bairro, que a classe social é menor, é mais baixa, então você vai ter outro mix de produtos que seria o mais adequado para aquela região. Então, as indústrias, os varejos precisam investir bastante tecnologia para conseguir acompanhar essa demanda do consumidor. Olhando agora para a indústria, a indústria já vendo todo esse cenário e agora que está buscando se expandir, principalmente na digitalização, o e-commerce entrando bastante forte, é o que a gente traz muito aqui nesse congresso. Queria saber, como a indústria olhando para isso já pode se planejar para o futuro? Bom, eu acho que é muito importante a indústria entender qual que é a sua estratégia por canal de vendas. Então, seja no Booking Clicks, Pure Players, nos apps. O que a gente viu em relação aos nossos dados? Os Pure Players e os Market Plays têm sido bem representativos em vendas no e-commerce como um todo. E quando a gente olha para conteúdo, informações do produto, nas páginas de produto, é o canal que mais apresenta os produtos de forma completa. Então, se a indústria quer realmente crescer no e-commerce, eu apostaria bastante também, principalmente para lançamentos de novos produtos, nesse canal de Market Plays e Pure Players, que tem se desempenhado bem no mercado do e-commerce. Você tem uma palestra também ainda no dia de hoje. O que é o seu começo, o seu início? O que você traz também de ensinamento para as pessoas que estão aqui, que participam desse congresso? Bom, no começo eu quis trazer um pouco dessa visão de que o e-commerce cresceu, mas a gente precisa entender o que alavancou esse crescimento e o que puxou esse crescimento para baixo, até mesmo para a gente calibrar nossas estratégias, nossas ações, para colocar e focar esforços aonde de fato vai trazer resultado. Então, eu quis trazer um pouco dessa visão. Não é só porque o e-commerce cresceu que está tudo dando certo. Tem alguns lugares, algumas alavancas que estão dando muito certo e as outras não. Então, é muito importante a gente se basear em dados para tomar essas decisões inteligentes. E a gente está trazendo esses números aqui do e-commerce, mas queria entender agora o que você disse sobre as estratégias e onde está dando certo. Onde será, então, que está dando certo? Você pode falar para a gente? Não, perfeito. Como eu comentei, quando a gente olha para diversos canais que atuam no mundo digital, a gente viu que o Marketplace e o Perplace, eles cresceram muito. Enquanto que o Breaking Clicks, em outros canais, o faturamento caiu. Então, quer dizer que os Marketplace e o Perplace estão fazendo alguma coisa bem feita para conseguir ter esse ciclo virtuoso de atrair mais consumidores, vender mais, ter engajamento, recorrência. Então, eu tentaria ver com muito mais carinho esse canal para realmente se preparar para o crescimento do ano que vem. Maravilha. Conversamos aqui na Band News FM com o co-founder da Letty, Davi Song. Muito obrigada por conversar aqui com a gente na Band News FM e sucesso aí também ainda nesse congresso. Obrigado. É um prazer. E aí